Música Olá filmeiros, eu sou o Matheus e esse é o canal MatheusTV E o seguinte, um milhão de anos atrás eu vi um vídeo sobre curiosidade sobre o desenho The Loud House da Nickelodeon Então caso, se você não for assistido, vou deixar o link na descrição pra você dar uma olhante Ele é um vídeo bem bacanudo Que satisfação, Aspera E daí você me pergunta, tá faltando pra fechar a dupla perfeita pra Nickelodeon, né? Com certeza Você acertou, velho, porque hoje vamos falar sobre o nosso amigo Bob Esponja Calça Quadrada Vindo abacaxi e mora no mar Bob Esponja Calça Quadrada Vem a cola amarela e espirra a água Bob Esponja Calça Quadrada Então ponha um sorriso nessa cara que tem com sua cara triste Dá uma olhada pra ver se tem algum hambúrguer de siri pra você comer e comer nesse vídeo Porque agora a gente vai falar sobre as curiosidades que você não sabia sobre Bob Esponja Ah, e você sabe o que eu gosto? Sim, de like, então já deixa o like pra garantir Tudo bem Ó, a primeira curiosidade é a seguinte Você sabia que o Bob Esponja originalmente era pra ser chamado de Sponge Boy Ou até Garoto Esponja Ou Menino Esponja Daí quando os malucos foram registrar esse nome Esse nome ele era já usado pra uma empresa de esfregões Mesmo assim o criador, o Stephen Hindenburg Usou o nome Esponja pra Esponja mesmo Daí ele ficava com medo das pessoas por como ele seja um queijo que era amarelo e com buracos Você sabia que num desenho e em alguns episódios Algum catástrofe, algum acidente, algum caos em Bob Esponja Sempre alguém gritava Minha perna! Minha perna! Minha perna! Minha perna! Minha perna! Chega! Pois é, o peixe que grita Minha perna se chama Fred E ele não é um protagonista, não é um personagem importante e tal Então eles fizeram uma piada meio que interna lá no desenho É, onde tudo começou lá na primeira temporada e também nos dias atuais Atualmente A casa do hambúrguer de Siri e do Siri Geijo O Siri Cascudo Olá querida fenda do biquíni Eu sou o Perch Perkins e estamos ao vivo diretamente do restaurante Siri Cascudo Durante anos o único lugar com um hambúrguer de Siri delicioso de dar água na boca Mas isso só até hoje É isso aí pessoal, o dono do seu Siri Geijo está abrindo um novo restaurante chamado O Siri Cascudo 2 Olha só, o Siri Cascudo na verdade é uma coisa de amardir de lagostas Pesado isso né? É verdade, quer dizer, às vezes não Qual é a idade do Bob Esponja? Em um episódio do Bob Esponja a gente consegue ver a carteira de mostoriça do Bob Esponja E onde ele mostra que ele nasceu no dia 14 de julho de 1986 Ou seja, ele teria 33 anos Mas no filme do Bob Esponja Ele foi 364 vezes consecutivos no funcionário do mês Ou seja, 31 ou 34 ou 35 anos trabalhando no Siri Cascudo E quem é que vai ser Gary? Não vamos perguntar pra minha parede de 374 prêmios consecutivos de melhor funcionário do mês Bob Esponja Calça Quadrada É, é basicamente misterioso a realidade Daí também a gente vê a carteira do motorista do seu Siri Geijo E ele com certeza fica de bigode, né? Exatamente Daí a gente consegue ver que ele nasceu no dia 30 de novembro de 1942 Ou seja, ele tem 65 anos E será que no dia 30 de novembro de 2019 vai... vai... ele vai fazer... 30, 66 anos? Quem sabe? Você sabia que o Patrick é primo além do Gary? Que é o caracolzinho lá do Bob Esponja? E em um dos episódios a gente consegue ver a árvore de família do Patrick Curiosidade louca, né? É claro! E ó, além do Patrick ser o primo do Gary O Patrick também tem uma irmã Mas só que tudo maromba com roupa de mulher bem musculosa E ó, essa curiosidade aqui é bem longa demais Fique ligado, ó Sabe o Johnny Depp? Que é um ator muito bom, muito talentoso Que ele fez personagens como Jack Sparrow de Piratas do Caribe Ou até também o Willy Wonka de A Fantástica Fábio de Chocolate Não original, e sim do remake Ué? Oh, sim É muito bonito Ah, vá! Eu sei o que você ama esse cara Ele tem toda a razão E você sabia que ele apareceu em Bob Esponja? Hum, sabia não, hein? Hum, hum Sabia não? Em um episódio ele fez uma voz Um surfista Sabe a fenda do biquíni? O mundo do Bob Esponja? Pois é, ele tem uma localização irreal Pois é, ela é uma cidade subaquática Lá na ilha atual de biquíni E inclusive essa ilha mora na Micronésia E ele foi um teste de locais nucleares dos Estados Unidos Entre nos anos 40 ou 50 Não sei aí E a última curiosidade é que aqui tem uma teoria Em que todos os personagens principais do Bob Esponja Foram inspirados em Sete Pecados Capitais O Patrick é a preguiça Ele não faz nada Ele fica dormindo E nasce debaixo da sua pedra Na sua casa Parece eu, né? Não Seu presente E eu tenho um presente pra você É mesmo? É o maior É O melhor O mais fabuloso O Lula Molusco é a ilha Ele não gosta nada Ele odeia de tudo Ele odeia o Bob Esponja Ele odeia tudo O que você está fazendo aqui? Eu tenho que te contar uma coisa Lula Molusco Seja o que for Você não pode esperar até chegarmos ao trabalho Não tomamos banho no trabalho O que você quer? Eu só queria dizer que vou agradecer a você no meu discurso de posse gerencial hoje Cara, faz as contas O seu zirigueijo é a ganância E claro, né? Ele gosta muito de dinheiro Olá, eu gosto de dinheiro O que inspirou o senhor a construir um segundo siri cascudo bem ao lado do original? Dinheiro O do Plankton é a inveja Ele tem inveja do siri cascudo sendo um grande sucesso E menos no balde de lixo que ele nunca vai comer as pessoas na frente do pequeno Não é justo O sirigueijo sendo entrevistado pelo Pert Perkins E eu nunca jamais tive sequer um único simples frangueiço E já o Gary é a gula Ah, e inclusive tem um episódio em que o Gary fugiu de casa Porque o Bob Esponja esqueceu de dar comida pra ele Então é por isso que ele é a gula Está garoto Quer ela garoto É legal garoto Vai lá e pega Vai lá e pega Vai lá e pega Vai E já a Skiria Sandy é a orgulha Ela é a orgulha de tudo E que ela é das Texas E que as demais da terra são melhores do que o debaixo do mar Ah, eu não quero te desapontar Bob Esponja Mas você não vai fazer progresso levantando isso Ou é? Se você quiser ter braços como este Ou este E já finalmente o Bob Esponja é a luxúria Que não existe essa palavra assim Ou seja, ele ama tudo Ele ama a fita do biquíni Ele ama a Siri Cascuda Ele ama a de Sibiria Ele quer dar braços pra todo mundo Eu amo minha vida Ah, e uma curiosidade extra Que a Paramount E a Nickelodeon anunciou Que vai ter em 2020 Um terceiro filme do Bob Esponja É, acho que eu estou no hype pra isso E ó, lembrando que esse filme tem trailer Então se você ainda não viu esse trailer aí Eu vou deixar o link na descrição Dá uma olhadinha E daí depois Assiste o vídeo, né? Então já clica no link pra garantir Então é isso pessoal E esse foi o vídeo de hoje Então se você curtiu o vídeo Mete o dedo nesse like aí Pra garantir É de graça E daí Depois se você não curtiu o vídeo É só ir Voltar Tirar E dar um dislike Dá um dislike por cima Se você quiser E também se inscreva no canal Que tá inscrito e inscrever-se No botão vermelho É de graça também E também pode mandar esse vídeo Pra um amigo Dois amigos Três, quatro, cinco amigos Sei lá Também ativar as notificações Pra não perder nenhum dos próximos vídeos E também seguir nas redes sociais Caso Se você gosta de cultura pop Então é só isso mesmo Um grande abraço E um grande beijo lindo pra vocês E... Fui! Fui! E assim ficou pronto.